Beto! Toca mais alto! Vocês querem água aí? Toca mais forte, Beto! Beto! Tá bom, Juberto! Ó que bom, ó que alto, porra! Estamos cansados, hein, porra! Quem ganha de 10 para o Faké? Eu não quero queira! Mas eu tinha uma vida que esteve em um tempo, que eu estou feliz! E eu estou feliz a ter que ter controla! Isso faz alguma coisa, que eu estou feliz! Eu estou feliz, eu estou feliz, mas eu estou feliz! E eu estou feliz, eu estou feliz! Nós estamos muito bem! Eu estou feliz, eu estou feliz, Música 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 Valeu